Alexandre XRE 300 agora numa VESC 650 Tourer Kawasaki filmando aqui um ângulo um pouco mais baixo pra ver como é que fica usando uma GoPro Hero 5 ou melhor dizendo Hero 5 mandar um salve para o canal 2 na moto é um casal que está acima dos 60 e viajando de moto, o cara anda muito de moto viu ele é lá de Goiás, na cidade de Goiânia cara lá em Goiânia tem muito lugar bonito viu, vi os vídeos do cara estrada boa, belas paisagens bastante lugar para passear, show de bola velho gostei de Goiânia vai daqui que esse pessoal é devagar demais a RJ Rodrigues é você que é agoniado rapaz olha tá ficando florido ali viu, o pé de IP amarelo Sempre no final do ano Sempre ele fica florido O ano passado ele não carregou tanto não Olha o Siena tranca a rua Olha o trânsito do outro lado como é que tá É o horário de rush Um engarrafamento arretado Estou procurando o S7 Vamos ver se o caminhão não vai andar de faixa Tá leve aqui Ok Ficar em pé aqui porque Aqui ó Tá todo enrugado Não é asfalto não É placa Esse foi o projeto não A montagem da rodovia Ficou mal feito Tá todo enrugado A moto fica quicando Aí você tirando o corpo do assento Minimiza o esforço Tanto o esforço no seu corpo Como na suspensão da moto Achei abaixo de S Achei abaixo de S 4.299 a vista Bom dia Comum Comum, completar, no débito Vamos lá